Pare de chorar e de sofrer Deus tem uma bênção pra você Eu já posso ver Você chorou demais e Deus te viu Por isso essa porta se abriu E é pra você Nenhuma palavra foi em vão Ele guardou pra responder Contemplou as horas de angústia Tudo que se passou Pode levantar a sua voz Comece a agradecer Dizendo assim Disseram que eu estava derrotado Mas eis-me aqui Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é seu amigo Te chama de filho Ele te entende Que é o seu bem Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Receba a vitória Erga a tua cabeça Olhe pro alto De onde o socorro vem Se você orar Se você orar Se você clamar Deus vai responder Não chores mais Deus é contigo Deus é contigo Não chores mais Ele é teu amigo Te chama de filho Te chama de filho Erga a tua cabeça Aleluia E olhe pro alto Glória a Deus De onde o socorro vem Amém 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 Amém